Fala pessoal, tudo beleza? Hoje nós vamos dar uma olhada aqui no manual de jurisprudência criminal volume único que chega na sua segunda edição e é de autoria do nosso querido autor Renato Brasileiro e a obra ela é organizada por disciplina e por assunto, então vamos dar uma olhada aqui na estrutura da obra. Quando a gente abre no índice a gente já encontra aqui ó direito penal, parte geral e os assuntos abordados aí no direito penal. A gente tem aqui processo penal, a parte especial do direito penal. Aqui então a gente encontra a disposição do conteúdo, a gente percebe aqui as súmulas, as jurisprudências, os comentários e a letra é bem grande, bem confortável para a leitura. Então esse pessoal é o manual de jurisprudência criminal volume único que chega aí na sua segunda edição e tudo isso, tudo isso você compra aqui pelo preço mais justo porque qualidade de material, qualidade de conteúdo é nossa obrigação e preço justo é nosso compromisso com você. Não se esqueça que comprando aqui no nosso site você tem frete grátis o ano inteiro para qualquer região do país, você acumula justpoints que pode utilizar em uma próxima compra e você também pode realizar a casadinha da forma que você quiser. Lembrando que na casadinha você também tem desconto, corre lá, não perca essa oportunidade.